Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje eu trago aqui uma receita um pouco curiosa, secreta eu diria Uma receita de bolo de chocolate sem farinha, isso mesmo, sem nenhuma farinha, zero farinha vai ter nesse bolo De nenhum tipo, não tá acreditando? Então fica até o final A gente vai começar primeiro fazendo aí aquele velho truquinho pra deixar esse bolo bem fofinho, que é o que? Bater claras em neve, então pra isso a gente vai colocar as claras aí numa tigela limpa, tá? E vai bater com a batedeira até ficar uma clara bem firminha assim, bem ponto de neve mesmo, bem aveludada e fofinha Aí a gente vai colocar em outra tigela o óleo, as gemas, um pouco de açúcar, o chocolate em pó, o creme de leite e uma pitadinha de sal E aí mistura tudo muito bem Aí já pode adicionar o coco ralado e aqui é o seguinte, eu tô usando o coco ralado queimado, mas você pode usar o normal E se você for do time que não gosta de coco, aí sim você pode escolher adicionar aí algum tipo de farinha Mas nesse caso eu recomendo você colocar uma farinha de amêndoa, uma farinha de amendoim, alguma dessas farinhas de oleaginosas, sabe? Que aí vai ficar muito mais gostoso o seu bolo E aí agora é só misturar muito bem E a gente vai adicionar agora as claras em neve aos poucos, misturando delicadamente pra não perder o ar E por último a gente vai adicionar aí o fermento químico, que é o próprio pra bolo Dá uma misturada delicada, tá gente? Nada de mexer demais isso daí E já pode despejar toda essa massa super linda aí numa forma de no máximo 23 centímetros Untada e também forrada com papel manteiga também untado Se você não tiver aí você pode colocar bastante aí cacau ou até chocolate em pó na sua forma Ou farinha mesmo se você quiser, mas o intuito é que a gente não colocar farinha Então por isso que eu tô colocando papel manteiga E pode assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca aí de uns 30 a 40 minutos Mas vai depender do seu forno, tá gente? Precisa fazer o teste do palito, ele tem que sair completamente limpo Outra forma de você testar é dando batidinhas na lateral do forno pra ver se ele se mexe, tá? Assim você não precisa ficar abrindo ali a porta toda hora A gente quer um bolo bem firminho e bem assado E não se preocupa se ele dá uma afundadinha no meio Isso é normal porque ele não tem tanta estrutura pela falta da farinha Então não tem problema, tá? Depois que o seu bolo ficar pronto, é muito importante você esperar esfriar completamente Antes de você tirar da forma Porque como eu falei, ele não tem tanta estrutura por conta da falta de farinha Então deixa ele esfriar antes de você servir e já tá pronto É só decorar do jeito que você quiser e aproveitar E o meu bolo ficou pronto, gente! Eu nem acredito que ele não tem farinha, sério Porque ele fica muito fofinho E geralmente quando a gente fala em bolo sem farinha Eu sempre lembro daqueles bolos que parecem um brownie, sabe? Mais embatumado Mas esse não fica assim É claro que ele não cresce tanto Por isso é importante você fazer numa forma pequena, tá? Porque aí ele vai ficar do tamanho meio que da sua forma Assim, ele vai super crescer E como eu falei, não se preocupa se ele der uma murchadinha pro centro Porque isso é super normal pela falta de farinha Então não se preocupa Mas olha só, se você for essa pessoa que não gosta de mastigar o coco Não se preocupa Você pode bater essa parte toda aí A hora que você mistura o coco no liquidificador Pra dar uma triturada Mas também não pode bater muito Porque a gente tá usando o coco como substituto aí da farinha Então é ele que vai dar a estrutura Então a gente pode fazer uma vitamina, tá? É só ter pedacinhos menores Então ó, fica a diquinha aqui Que você pode manter na sua geladeira por até 7 dias E se você quiser, pode congelar por até 30 dias também Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito Ativa o sininho pra receber as notificações E não perder nenhum vídeo Compartilha com todo mundo que não acredita Que é possível fazer um bolo sem farinha E dá uma olhinha E isso vai saindo aqui do lado Que eu tenho certeza que você vai gostar Um beijo E até mais Tchau, tchau Deixa eu comer meu bolo Bolinho, bolinho, bolinho Faz em casa Não compra o cachorro E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau